Olá, boa tarde, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, semana dedicada à televisão pública de Angola. Pois bem, porque no dia 18 de outubro nós vamos comemorar a data do nascimento, ouça bem, da televisão que é mãe, mãe grande das televisões em Angola, é a mãe grande, não vale a pena, não vale a pena entrarmos por esse tipo de discussão, não vale a pena. Por isso, hoje vamos trazer-lhe uma surpresa, uma agradável surpresa na edição de hoje, prepare-se, uma agradável surpresa. Próxima semana será a semana do... não vi, semana do... olha, o pessoal aqui no estúdio já... não fala disso, não fala disso, está bem, pronto, não vamos falar disso hoje. Não vamos falar da semana do... falei-lhe de uma surpresa, o Lucas Safeca, juntas a nós, eu vou recebê-lo com alegria. Lucas Safeca, porque... deixa-se só dar essa nota, vocês se recordam do pontapé de saída do Ecos e Factos? Estão recordados? A primeira reportagem bombástica apresentada por nós, bombástica, não porque somos amigos do... não é por isso, mas uma reportagem que impactou. A reportagem foi dela. Então, Lucas, junta-se a nós! Seja bem-vindo, companheiro! Mário, muito obrigado pelas boas-vindas, meu companheiro. Sim, senhor. Muito obrigado. Esta é a semana de televisão pública de Angola. Esta televisão especial que trabalha para os angolanos há já 48 anos. Muito bem. O Lucas vai, durante este período, deste momento agradável, essa festa que envolve a televisão pública de Angola e os seus quadros, ele vai ficar convosco. Portanto, vai conduzir o programa, partilhar o seu amor e vai trazer o calor que vem do Namib para os telespectadores, que vibram com o que nós demonstramos da cabina ao Cunem. Mário, não é essa feca? Pois é. Será assim, Mário? Agora eu e o Mário trocamos os lugares. O Mário agora passa a convidado e eu pergunto ao Mário. Ô Mário, diz-me lá, já está nesta casa há muitos anos. Há quantos anos é que está aqui? Portanto, estou desde 1990. Estamos a falar em 37 anos, é isso? 37 anos? Não, 33 anos, é isso, não é? No Fenta, exato, 33 anos. 33 anos de uma televisão que tem agora 48 anos. Como é que tem sido essa experiência de fazer televisão nesta, que é, aliás, a maior cadeia de televisão do país? Veja que nós, eu vivi ainda a transição daquelas câmaras, aquelas câmaras que faziam cinema para televisão, depois houve a mudança para o Matic, eu ainda vivenciei o processo de mudança do Matic, o início das Sonys, antes das digitais, portanto vi essa transição e vi também muita coisa acontecer na nossa televisão em termos de migração tecnológica. Mas vi grandes referências da televisão, grandes referências mesmo da televisão, passarem por esta casa, fazerem o seu brilharete e depois uns continuaram noutros espaços, noutras esferas da ação. Ainda hoje vi o Paixão dos Santos, recordei-me do tempo em que ele fazia desporto. Enfim, vivi momentos bons e momentos também de muito impacto, de muita emoção. Ô Mário, em quantos ou por quantos programas é que o Mário já passou aqui pela televisão? Eu comecei na programação internacional, fazíamos os, nós chamávamos de dobragem, a voz off nos programas de conservação da natureza, etc, com o João Gonçalves, a Sandra Santos, a Quimba Verônica também participou, o Helder, era uma equipa grande, o António Frazão era uma equipa grande que fazia estas dobragens, os programas que vinham do exterior. Depois, é assim que o GUS me recruta para o musical, o GUS do Santos e o Dias, recrutam-me para o musical. Fiquei muito tempo no musical, dei uma pausa e quando adorcei, fui a assumir as responsabilidades dos sons da África, que era feito na altura, é incrível, eu substituí a Rosa nos sons da África, a Rosa vai para o Ecos e Factos, saio dos sons da África para o Ecos e Factos, a Rosa deve estar a dizer a soma, o que é que ele quer comigo, coincidência apenas. Mas no intervalo Ecos e Factos e Sons da África, que depois passou para Ritmos da África em 2011, no intervalo tem aquele momento, que não sei, muita gente está recordada lá em casa, aquela altura da Covid, lembram-se da Covid, o que a televisão fez para manter as pessoas em casa, exato, live no Cubico. Ok, fantástico. Mário, foi um prazer, esta semana eu tomo conta do Ecos e Factos. Muito bem. Apenas esta semana. E vão ficar em boas mãos, vão ver que vão ficar em boas mãos. Muito obrigado Mário. Muito bem. O programa que se dedica a aspectos relacionados à vida social dos angolanos, esta semana muda de rosto, mas mantém-se a sua característica. Vamos ao trânsito. Hora do trânsito na televisão pública de Angola. Quem tal? Vem daí, meu caro. Meu caríssimo Lucas Safeca, é um prazer partilhar esse palco consigo, a nossa vénia, e portanto, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. A sua competência não merece qualquer referência, porque o grande público conhece a sua capacidade narrativa em termos de reportagem, portanto, bem-vindo, meu caríssimo. Muito obrigado, meu nobre. Substituir o Santos não é tarefa fácil, mas vamos tentar. Este espacial permite tudo na televisão pública de Angola. Por favor, quem tal? O que é que o trânsito nos traz hoje? Olha, o trânsito traz, inicialmente discorremos sobre várias matérias, não é? Portanto, essencialmente ligadas à circulação rodoviária. Fizemos uma análise muito séria sobre não só a circulação, a mobilidade, mas também aquelas situações em que os condutores têm um comportamento menos adequado na faixa de rodagem. Então, aí vamos à nossa componente pedagógica. Portanto, estamos aqui nesta zona, que é ali próximo do Pedalé, e percebe-se que num dos sentidos de cá para lá, o trânsito está mais condensado. Temos ali três vias de trânsito, certo? Embora não se vislumbrem marcas no pavimento para delinear, para orientar os condutores, todavia percebe-se que alguns condutores estão alinhados. No sentido de lá para cá, o trânsito flui, isto é, no sentido sul, flui, e não há grandes notas de realce a fazer. Há observância da parte dos condutores, é isso que se pretende, não é? Agora, uma nota para as autoridades. Tudo deve ser feito para que se reponham as marcas rodoviárias, que elas são de extrema importância para a segurança rodoviária, para a orientação do trânsito. Se o SISP nos pudesse dar uma outra via, então discorreríamos que é para ver como é que o trânsito se faz. Mas já se percebe que a esta hora há um ligeiro condensar do trânsito, portanto, e tudo deve ser feito para que os condutores observem as normas previstas pelo Código. É assim que está o trânsito na Avenida Pedro de Castro Vandoneiloi. SISP vai nos passar agora a outro ponto da cidade. Já estamos aqui na Bomba dos Mirantes. E então, é aqui neste ponto. Aqui é um ponto crítico. É um ponto crítico, Lucas. Sabe por quê? Porque, na maior parte das vezes, os condutores não cedem passagem aos peões aqui nesta zona. É uma zona em que os condutores gozam de prioridade em relação aos veículos, em razão da existência de marcas rodoviárias. Todavia, percebe-se que há aqui, à direita, peões que manifestam a intenção de atravessar, mas os condutores oferecem uma certa resistência a afrouxar. Graças a Deus, afrouxaram, estavam a fazer a travessia e melhoraram um bocadinho. Do lado de lá, não acontece o mesmo, porque ali percebe-se uma certa litigância entre peões e condutores, já que estes não observam a norma de ceder passagem aos peões. Seria muito bom que tivéssemos aqui um agente regulador de trânsito. Corretíssimo, Safegas, corretíssimo. Já que o sugerimos que é bom que cinco metros após a passadeira se coloquem agentes para que todo aquele condutor prevaricador seja sancionado. Ou melhor, a presença de agentes após a passadeira, acredito que seria um fator inibidor do cometimento do ilícito. Sabe que nós, os angolanos, temos esse comportamento. Só na presença de autoridades é que mudamos de comportamento. Ok. Outro sim, já que o sugerimos, há aqui estes angariadores de passageiros. São motociclistas que posicionam-se aqui neste ponto para angariar passageiros. Olha, a presença deles ali dificulta o acesso dos peões ao passeio. Quer dizer que as forças das autoridades, ou melhor, as autoridades policiais, devem desmobilizar a presença desses indivíduos ali para que o atravessamento se faça de forma segura, Safegas. Muito obrigado, que tal? É sempre um prazer enorme estê-lo aqui. Estaremos juntos ao longo de toda a semana. Desfrute, meu caro, e disponha sempre. Disponha. Esteja à vontade para colocar qualquer questão relativamente ao nosso trânsito e à segurança rodovia. Muito obrigado. A TPA agradece. Agora vamos para a Vila Alice. O Ecosifactos tem estado a vir a reportar uma assinã que está a ser despejada. O Manuel André está no local e vai trazer-nos dados relativos a este caso. Manuel André, então, o que é que vem daí? É verdade, a situação complicou-se logo às primeiras horas da manhã, ou seja, a ansiedade de 73 anos está a ser despejada neste momento, conforme ilustram as imagens de Arthur António. Portanto, os familiares dizem também que os oficiais de justiça romperam a porta da cidadã e neste momento estão dentro da casa. A ansiedade da cidadã, nós vamos muito rapidamente ouvir a ansiedade, ela que nos vai dar mais detalhes sobre o assunto. Muito boa tarde. Muito boa tarde. O que é que aconteceu logo pela manhã? Amanhã vieram aqui, rebentaram a porta. Mas quem foi que rebentou a porta? O senhor da justiça. Romperam a porta? A porta. Os da justiça estão aí dentro. Não saíram, mas então se eles são da justiça, que romperam a porta, me puseram as coisas fora, me puseram as coisas fora, podiam vir aqui também para serem firmados. Como é que a justiça foi? Estão a fugir para serem firmados? Eu estou a ser firmado esta hora. Eles também da justiça, também podiam ser firmados, estão aí dentro da casa, romperam a porta, me puseram as coisas todas na rua. Eu que sou uma cidadã angolana. Então, por que que não haja justiça? Se ouviram uma parte que a dona tinha razão, a dona da casa, eu também podia ser ouvida. Por que eu não posso ser ouvida? Será que não sou uma cidadã angolana? Mas vocês receberam alguma notificação? Foram notificados? Notificaram. Receberam a ordem de despejo? A ordem de despejo, que vão vir. Primeiro vieram aqui, não conseguiram romper a porta. Agora se faz a segunda vez que eles chegaram, romperam a porta e tiraram todas as coisas fora. Mas então se eles estão da justiça? Elas ainda não foram, que vieram fazer o trabalho. Podiam se apresentar também aqui, para serem firmados. Por que que eles estão a fugir? Portanto, há mais de um mês, está aqui ao relento. E com crianças estamos a ver as suas nitinhas. Há 45 dias. Como é que tem sido as noites? Há 45 dias que eu estou aqui fora. As vizinhas que estão me apoiando nas casas de banho também, hoje já fecharam as suas portas. Eu nem sei como que eu vou viver aqui. Essas coisas todas que estão aqui estão a firmar. Vai ser roubado? Porque eu não tenho onde que eu vou ir. Mas eu pedi à justiça angolana, que para me ajudar, nem a ONU apareceu, nem do partido apareceu, ninguém apareceu aqui. Mas eu trabalhei 40 anos na tropa. O que eu ganhei lá, essa casa que me receberam, é que eu ganhei lá, mesmo guarda, mesmo guarda que fica a tomar conta da casa. Tem salário. Então eu que fiquei 48 anos na casa da senhora, me aponho assim na rua, sem mais, sem menos. A pessoa que comprou a casa, até agora? A pessoa que comprou, até agora não aparece, não aparece. Não aparece, disse que é antigo dono. Mas esse antigo dono, então confisco, o governo confiscou a casa e depois me vendeu. Então confisco do Angola não vale. Os seus filhos, os filhos, onde é que são? Os meus filhos, tem um que está muito mal, então os outros foram lá para ele ver. A sua nora, a nora, tem apoiado? Não, a minha nora não veio. Eu tenho aqui dois filhos, tenho aqui dois filhos que vieram hoje me assistir, este carnaval que está a passar. É que eu estou a perguntar, o governo angolano, então confiscou, só confiscou a minha casa duas vezes? Não tem mais pessoa que pode confiscar duas vezes? Muito obrigado, obrigado mesmo. Com palavras da anciã de 73 anos, ela que está ao relento há mais de um mês. A igreja solidarizou-se também com a anciã, entretanto uma das irmãs também, vai ter algumas pessoas muito botar do seu nome? Estamos muito indignados com essa situação, porque o oficial de justiça chegaram aqui, nem sequer disseram nada, nem deram o documento de outro de justiça. Apenas romperam a casa e começaram a tirar as coisas. E depois não, tiraram uma parte, ainda tem coisas lá dentro, eles querem fechar a porta, como é que fica? Tanto além destas coisas que estão aqui... E ainda tem, tem o gerador industrial, tem a câmara, tem coisas ali atrás. Por nós, em ciência, não sei se a gente volta, estamos a ir embora. E a polícia? Quero tentar bater por cá, há bocadinho. Queria levar uma das senhoras, nós tivemos que a intervir. Onde está a sociedade angolana? A gente vive como? Nós somos angolanas há 48 anos. Onde está a homa? O partido? Obrigado, obrigado. Foi então palavras de uma das irmãs da igreja. Lucas Tafeka, muito rapidamente nós vamos tentar ouvir um dos filhos da anciã. Recorde-se que a única lembrança que a anciã tem, fruto do seu primeiro e último trabalho, é a compra desta casa, através da junta da habitação, em 1975. Nós vamos tentar muito rapidamente, Tafeka, ouvir um dos filhos. A rua está interditada. Muito boa tarde. Boa tarde. Sim, sim. Portanto, a mãe está fora, mas nos tinha dito em off que a casa não foi vendida. Não, a casa nunca foi vendida. Não? A casa tem um processo, não sei se notaram na parede, no processo está escrito, o senhor Antunes, o senhor Antunes é o senhor, proprietário da casa em 1975. Está ali o processo, é o nome que está aí no papel. O que acontece? O Estado angolano anulou o confisco da casa da minha mãe, que a minha mãe comprou a casa em 2009, no Estado. Temos o documento aí. Como é que o Estado angolano soberano anula, anula o confisco da casa, entende? Para passar a casa para o antigo proprietário que foi embora em Portugal em 1975. Isso é um absurdo. Que tribunais são esses? Está bem? Então, vocês não estão envolvidos direto ou indiretamente na venda da casa? Não tem envolvência de nenhum filho nessa casa. Eu ia falar um bocado disso. Não podemos falar, porque eu ouvi umas especulações todas. Mas está ali no papel. Tu se for ver o papel, ver o documento que está escrito, o nome do senhor Antunes é o proprietário da casa, é o nome do proprietário antigo da casa. Se for no matinho da credial, o mesmo nome está no antigo proprietário de 1975, o mesmo nome está na parede. Como é que o Estado angolano passa, recebe a casa. Minha mãe comprou a casa. Quem paga os danos da senhora? Quem paga o dinheiro que ela gastou para pagar a casa? O Estado se diz que não estão envolvidos. Quem acha que está por detrás de toda esta forma? O que nós queremos fazer? Para mim, é o Estado. Quem é o Estado? Porque imagina uma coisa, o Ministério do Urbanismo e o Ministério da Justiça são os dois ministérios que anularam o confisco. Já não há confisco há muito tempo. Como é que em 2021 anula um confisco? Epa, como é que é para saber, para ser investigado, está bem? Muito obrigado. Lucas Safeca, aí estão então palavras de um dos filhos da anciã. Neste momento, dentro da casa estão mais de quatro oficiais de justiça. A dona da casa diz que não vai sair daqui tão cedo porque as suas dentro da casa ainda têm muitos dos seus bens. Safeca, nós vamos ficar por aqui. Boa tarde. É, Manuel André, muito obrigado. Está aí um caso que merece a rápida resposta de quem de direito. Uma situação que deixa-nos a todos indignados. Quando é que esta novela terá fim? Afinal de contas, temos aqui connosco o doutor Canga Nunes. Senhor doutor, Manuel André trouxe-nos hoje mais dados sobre esta novela, doutor Canga Gomes. Então, o que dizer afinal desta novela? Obrigado, Lucas Safeca. Boa tarde, audiência TPA. Para dizer que isso é uma matéria que nós temos acompanhado e abordado durante muito tempo, aqui na Televisão Pública de Angola, Néptos e Factos, mas temos que analisar com frieza e sem uma carga emotiva. Porque, assim, os tribunais são soberanos. O tribunal é uma grande soberania. Os tribunais não tomam decisões com base nas emoções. Os tribunais tomam decisões com base em factos, em matérias bastante, obedecendo o princípio da legalidade. Ao desigular desta suposta novela, entre aspas, há várias zonas cinzentas. Há casos que dizem que o filho está envolvido. Nós, até Pia Fez Madeira, entrevistando o filho que está nos Estados Unidos da América, foi a semana passada, se não me engano, que passou informações que o seu irmão, supostamente, teria vendido o imóvel, ao invés da família estar a fazer deduções, deveria arranjar um advogado. Porque os advogados é que têm competência legal, dominam matérias jurídicas, para que em sede do tribunal acompanhem o desigular desta matéria e que, no final de contas, descontas, o advogado passe a informação se realmente está a ter justiça ou não. Mas, no meu entendimento humilde, nós temos falado aqui com vários advogados, o Togonga e outros juristas, o tribunal tem matéria suficiente para tomar esta decisão. Porque é uma carga emotiva da família. Ora, se... Por que razão é que a família não arranja um advogado? Por que razão é que não acompanhar um processo com o advogado, a adir ao tribunal é averiguar se, de facto, o tribunal está a realizar justiça ou injustiça? No meu entendimento, para mim, o tribunal, independentemente de uma situação que está, de acordo com o ponto de vista de humanização, é triste, porque é uma assinatura que está a ser posta da sua residência, mas que, provavelmente, também não se cumpriu os pressupostos legais. Porque, assim, nós, durante muito tempo, e nós temos parentes que apropriam-se de casa do Estado angolano, muitas dessas famílias não legalizaram os imóveis. Andaram a pagar os seus emolumentos, mas não legalizaram junto do Estado angolano, junto das estruturas competentes. Mas, atendendo aqui qualquer relatividade da matéria, na minha humilde opinião, para mim, o tribunal tem matéria suficiente para tomar esta decisão. Se a família sentir-se injusta, ou está a sentir-se injusta, é importante que contrate um advogado para cumprir a matéria, e aos tribunais superiores, para que, de facto, se reaprecie a decisão do tribunal. Então, eu acho que a família deve arranjar uma outra solução, os filhos receberem a sua mãe, que trouxe lá o mundo, porque ela não deve ficar desamparada, mas só os tribunais têm essa competência e que a decisão dos tribunais, quer correta ou incorreta, infelizmente, é para ser cumprida. Caso não, recorram a instituições, a tribunais superiores. É o que se aconselha à família? É o que se aconselha? Porque para lamentar, não é a via mais correta, porque, desde o princípio, que nós estamos vindo a dizer aqui, que eles tinham de reger um advogado para acompanhar este caso. E, na nossa apreciação, em colegas aqui em debates, há-lhe muitas zonas cinzentas, aqui a família não quer abrir muitas variáveis, tentando, provavelmente, ir por outros caminhos e não pelo princípio da legalidade. Por que acha que a família não busca um advogado? Eu acho que só eles tinham essa capacidade de poder explicar por que não estão a contratar um advogado. Porque sempre que há um conflito, quer de algum imóvel ou algum bem, nós temos que aconselhar a sociedade a contratar um advogado. sempre que se pretende adquirir algum imóvel, é importante que a nossa cultura jurídica seja reforçada. O que é que se passa? O angolano tem a seguinte cultura. Compra um imóvel, uma viatura ou uma residência, sem seguir os pressupostos legais, sem contratar um advogado. Quando essa compra vai surgindo conflitos, é nesta instância que ele vai atrás do advogado. Ao invés de fazer o contrário, ele vai adquirir o bem. Claro que tu vais investir dinheiro num imóvel, num veículo que tem somas avultadas, o que se aconselha é contratar um advogado para acompanhar o processo de compra e venda e dentro dos parâmetros legais e não fora da lei, porque fora da lei depois fica no lamentar, disse, não disse, aqui o princípio da legalidade é o princípio que vigora. Quer se nos agrada ou não? A lei tem essa característica. Dura-lex, cede-lex. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Deus. Bom dia, estamos juntos. Está bem. Pois é, estão aí os dados avançados aqui pelo nosso sociólogo a então fazer aqui esta abordagem sempre necessária à volta ou em torno deste caso de despejo de uma anciã de 70 anos de idade que vive há 40 anos naquela residência mas que vésse agora despejada por ordem do tribunal. Começou a época balnear e com ela naturalmente há záfama de ir para a praia. Vamos à praia muitas vezes sem o devido cumprimento das normas de acesso aos locais permitidos para baños e muitas vezes até não permitidos porque muitos jovens invadem na nossa costa zonas proibidas a mergulho. Está tudo afixado proibido o mergulho mas ainda assim nós envadecidos teimosos invadimos essas zonas. Veio a zona à época balnear assim é que está correto e com ela infelizmente as más notícias. Neste final de semana um corpo foi resgatado na ilha de Luanda. Mais dados serão agora avançados então pela nossa convidada tudo o que a televisão pública de Angola sabe é que este corpo foi encontrado na ilha de Luanda pelo corpo de proteção civil e bombeiros. Já está aqui entre nós a porta-voz do serviço de proteção civil e bombeiros a doutora Maíma Panzo doutora muito bem-vinda por favor tenha bondade doutora muito bem-vinda muito boa tarde podia por ser da FECA muito obrigado diz-nos o que é que se passou afinal com de 75 com este caso nós tivemos a informação recebemos a informação por volta das 8 horas e 38 minutos encontramos o corpo ali próximo a bomba de combustível da Pumangola mas o corpo já estava a flutuar tivemos a informação chamamos o chamamos o o o pessoal do SIC para fazer a remoção do cadáver mas nós encontramos o o corpo com uma pulseira eu acho que teve no teve no show do C4 Pedro porque ele trazia uma pulseira mas ela aparentava ter 30 anos e pronto fizeram a remoção do cadáver e isso foi o SIC que levou e quem solicitou foi o SISP esta é uma altura em que estes casos tendem a crescer com certeza diz-nos que balanço é que temos da última semana final tivemos um balanço positivo não tivemos casos nenhum de afogamento e foi uma semana muito calma ok a nossa costa o que é que se lhe oferece dizer acerca dos cuidados a tomarmos na costa marítima angolana nesta época balnear nós devemos ter muitos cuidados primeiro temos sítios que têm placas de proibição mas mesmo assim os bainistas eles continuam a fazer uso das praias porque nós temos placas de sinalização onde podem tomar banho e onde eles não podem tomar mas mesmo assim eles continuam a atropelar as normas que nós proteção civil e bombeiro fizemos sim senhor a semana passada portanto não tivemos nenhum caso registrado a ser digno de realce não não tivemos sim senhora doutora os jovens que vão para estas festas infelizmente muitas vezes também consomem álcool e é depois disso que decidem fazer-se ao mar o que é que teria a dizer? o que eu teria a dizer é que não devem estar a consumir álcool e devem estar distante mesmo dos lugares e porque até nós temos horas próprias para os banhistas que é das 8 até as 17h30 às 18h então nesse caso é aconselhá-los para não fazerem uso de bebidas alcoólicas e principalmente nos sítios de proibição não fazerem uso das praias ok muito obrigado senhora porta-voz nós estaremos juntos ao longo desta semana tal como eu também é estreante portanto bem-vinda ao Ecos Infactos muito obrigado Lucas Tafaca ok estão aí os dados avançados então pela porta-voz do corpo de proteção civil e bombeiros a nível da província de Luanda agora vamos ao município mais populoso em toda a extensão do território nacional é Viana em Viana há uma zona conhecida como a Feira do Luvo a Feira do Luvo está a tirar sono a uma certa comunidade a música alta até altas horas da noite a reportagem explica-nos melhores vítima de uma trombose Dona Maria vive no Luanda Sul por trás da conhecida Feira do Luvo situada entre as residências o local é apontado como um fator de desordem social ainda segundo os moradores a música alta não os deixa dormir muito barulho vira aqui barulho é barulho pronto sou Deus vou sempre para o hospital tenho medicamento estou sempre na tepedia é a minha sorte porque Deus não bebesse nada não sei o que seria de mim este local é o famoso Luvo localizado bem no centro do Luanda Sul as histórias sobre este lugar não são nada boas uso de droga aqui atrás poluição sonora poluição ambiental por conta das denúncias e no âmbito do processo de reordenamento comercial a administração de Viana encerrou o local vamos continuar a chamar a razão aos nossos munícipes que não querem ouvir aquilo que é o grito de socorro da população e também é que a própria feira não está legal e nós vamos tomar medidas de remover mesmo a feira deste local onde está o processo fiscalizador envolveu também estabelecimentos adjacentes no Luanda Sul pelar os nossos empreendedores e donos de alguns estabelecimentos no sentido de dirigirem-se então à direção municipal do turismo e cultura no sentido de regularizar então os seus estabelecimentos estação de serviço e oficina auto é o que a placa diz no entanto o que acontece dentro é totalmente diferente e foi flagrado durante a operação de fiscalização de reordenamento comercial levado a cabo pela administração municipal de Viana as relotes dentro eu acredito que é uma estação de serviço não poderá ter relotes mas elas conseguem manter-se num nível que não vai prejudicar muito a estação mas acredito que isso é irregular o objetivo de uma estação de serviço tem-se dito lá na documentação que ele tem sabemos que o objetivo é lavar carro não é criar feira dentro de uma estação de serviço e como não bastasse a própria feira vai até às 5 da manhã a administração vai continuar a trabalhar a fim de garantir a ordem comercial Pois é está aí o mercado do Luvo não deixa as pessoas a vontade enviada até altas horas da noite música forte e aquela anciã coitada já sem saúde pensando que vive numa zona possível de descansar alguém decide fazer festa não autorizada e como se não bastasse pessoas há que simulam exercer uma atividade mas bem atrás também festa as rolotes não param de crescer até em estação de serviço há rolotes engraçado doutor canga nosso sociólogo mais uma situação que merece uma abordagem sociológica por favor o que é que se lhe oferece dizer afinal obrigado Lucas isso afeta é que o encerramento do mercado da feira do Luvo por parte da administração municipal de Viana faz todo sentido porque está enquadrado no âmbito do reordenamento do comércio ora é óbvio que as pessoas elas podem fazer comércio mas há um conjunto de normas e regulamentos que vem e materializa no âmbito dessa atividade a sua liberdade termina onde começa a liberdade de outrem o facto do a comunidade dedicar-se ao comércio especificamente no mercado na feira do Luvo como a zona comercial onde as famílias pretendem ganhar as suas receitas vendendo distintos produtos não pressupõe uma desordem não é é possível realizar atividade comercial mas dentro dos marcos da lei porque se a sociedade não tem limites nós vamos acabar por criar uma desordem social e aqui a questão da sanidade mental a tranquilidade social também chamada em causa as pessoas podem desempenhar a sua atividade e aqui é fundamental que a sociedade tenha plena consciência de que o Estado e aqui particularmente Viana não está contra o comércio está aqui a redefinir no âmbito da política do governo da prevista que é reordenamento do comércio para que é redefinir o equilíbrio comércio sim mas se dentro do âmbito dos mecanismos legais e nunca realizar o comércio para pôr em causa a saúde mental a tranquilidade social que os moradores daquela localidade daquela circunscrição vizinha da feira do luvo estarem nas suas habitações e sentirem-se inconvenientes sentirem-se incomodados não conseguem descansar é óbvio que isso põe em causa a saúde mental das pessoas agora eles devem realizar a sua atividade mas sempre repito dentro do marco da lei e sempre em causa os direitos de outrem as feiras deviam ser temporárias feiras temporárias mas o que se assiste hoje é que elas são permanentes montam-se rolotes em determinados lugares e a música é de segunda a segunda sem intervalo com bebedeira música alta qual é o caminho que seguimos afinal doutor? o caminho é este que o governo da provista de Luanda está a fazer e é um caminho mais viável porque nós estamos a sentir os efeitos diretamente é só irmos aqui para a retunda do Camama irmos aqui para o Cazenga irmos para os outros polos daqui de Luanda e Viana agora com esta ação muito mais emergente que é o fecho da feira do Luvo porque nós não podemos viver na desordem social e o Estado tem o poder o Estado tem os impérios sempre que o Estado sentir que a ordem social a tranquilidade social a vida em sociedade está a ser posta em causa o Estado deve intervir porque nós alinamos os nossos direitos ao Estado a um governo segundo John Locke e esta minoria que é sufragada nas urnas nós delegamos os nossos direitos a eles eles têm a legitimidade de em função do princípio da legalidade impor as normas às normas e à ordem social para que de facto a vida em sociedade especificamente neste local seja fiável e visível ou seja a feira pode ter esse funcionamento normal mas que não se põe em causa aqui a questão do horário a questão da ordem a questão da paz social a questão do equilíbrio mental da circunscrição da comunidade que se encontra ao longo dessa feira porque senão ficamos em permanente desordem social logo que se aconselha é que a administração está a ter uma ação positiva mas que esta ação não deve ser vista como inimigo do comércio deve ser vista de que a administração tem o poder e tem a legitimidade de acompanhar as políticas governamentais e acompanha esta dinâmica redefinindo as balizas para que de facto todo mundo realize a sua atividade mas sem violar as normas sociais jurídicas e legais doutor muito obrigado é sempre um prazer tê-lo aqui obrigado Lucas estamos juntos obrigado pois é estão aí e ainda aquele cidadão que monta uma estação de serviço e lá atrás rolotes atitude completamente reprovável completamente reprovável bem nós vamos agora para o hospital do prenda no hospital do prenda uma situação que chama atenção familiares que vão ver o seu paciente agrediram uma equipa médica vamos para lá vamos ter com José que é bolo que está no hospital do prenda para mais dados que é bolo diz-me o que é que se passa afinal no prenda agora o que é que é que se passa nesta altura a receber algum cuidado por parte aqui do corpo clínico que acertou que está-se a preparar um dos responsáveis que poderá falar a qualquer momento a nossa equipa de reportagem mas nesta altura podemos observar um ambiente de bastante calminha depois do tumulto observado que os técnicos vão trabalhando afincadamente para manter o funcionamento normal desta instituição e também digamos assim trazer assistência médica e medicamentosa aos pacientes que ocorrem para esta unidade a nível de Luanda. Aqui o cenário como dizíamos em instantes é de bastante calminha e os técnicos voltaram à normalidade mas o que é certo é que a situação da agressão provocou então um tumulto e que por conta de uma situação que teve a ver com assistência a uma cidadã que eventualmente terá chegado já sem vida a esta unidade e portanto os familiares rebelaram-se contra o corpo clínico e infelizmente causaram algumas lesões a um dos especialistas que estava em serviço aqui nesta unidade. O que é certo é que a qualquer momento vamos ter portanto um dos responsáveis a falar então na primeira pessoa sobre o que é que exatamente aconteceu aqui na tarde de hoje aqui no Hospital do Prenda. Por agora vamos colocar um ponto e vírgula com certeza de voltarmos assim que tivermos mais detalhes mais informações sobre este caso. As imagens são de António Luamba José Chiabolo de milhares de cidadãos desta capital uma atitude reprovável o Mário Santos levou o chicote está aí o chicote uma atitude completamente reprovável triste mas vamos para o intervalo agora agora o sonho é real as primeiras vivendas do condomínio Luizana já começaram a ser construídas aproveita a oportunidade venha morar no conforto venha viver com qualidade segurança e comodidade Condomínio Luizana na cidade universitária Luanda contactos 945 940 204 1 937 795 577 Condomínio Luizana o sonho agora é real com as Ape Empresas as equipas dão mais fibra aos negócios juntos duplicamos as hipóteses de sucesso dos seus projetos tenha o dobro das ideias o dobro das soluções o dobro do talento e o dobro das vantagens com as Ape Empresas o seu negócio está sempre ligado ao sucesso Origens o reencontro Paulo Flores Eduardo Rosa baila como serpente escreve no chão a palavra rumba Rosa sente o balanço cadenciado e o torrar da tumba há quem diga que Rosa baila também é porque ela fez maconha Kizomba a festa com o show na Arena Peçangana Esplanada Grill Vista-se de branco no dia 21 de outubro às 20 horas de Bande Eventos Artísticos apresenta Origens 2ª edição A Festa da Kizomba Informações 949 40 27 02 949 40 26 96 Origens A Festa da Kizomba Produção e realização Para celebrar o álbum Sincera Pérola convida-te para um grande show ao vivo dia 28 de outubro às 19 horas no Cine Atlântico grande show de Pérola com os convidados Anderson Mário e Orlando e no Ferraz ingressos a venda do site da Check-in Cine Atlântico Discoteca Valor Boticma e CC Concept No Belo Shopping Andes Boutique no Shopping Avenida Escritórios da L.S. Republicano Produção e realização L.S. Republicano e Aureogama Entertainment Um patrocínio Pinto Kangamba Volvo Auto Swag Pepsi SF Live 20K Media Partners TPA Folheto Candado Ovos Fazenda Flomenas 30 unidades 3.699 Vivanas de Porco Nacional 3.799 Polvo Fresco Nacional 2.999 Com o Candando fica tudo melhor Trabalhe sempre com proteção HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva capacetes, botas, máscaras, luvas produtos de qualidade com certificação internacional Consulte os nossos especialistas Perguntamos às crianças Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão E eu perguntei Bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes Se ele tivesse esperado, teria se atrasado Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada Poder mudar a vida de uma criança Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela Para mim, isso é fenomenal Angola possui mais de 35 milhões de hectares de terra para o cultivo e criação de animais E uma crescente demanda por produtos alimentares que pode ser satisfeita pela produção nacional Para estimular o agronegócio Diversificar a economia Gerar empregos E promover a autossuficiência alimentar do país O governo de Angola disponibiliza 153 mil milhões de quanzas para a campanha agrícola 2024 A fim de apoiar grandes, médios e pequenos produtores do setor agrícola na produção de alimentos e proteína animal Se é operador do setor privado Com iniciativas que conduzam à diversificação econômica nacional e ao reforço da segurança alimentar do nosso país Informe-se junto do seu banco Juntos, reforçamos a produção nacional Porque o que é nacional é bom e é nosso Governo de Angola Bem-vindos à segunda parte do Ecos e Factos Este programa da televisão pública de Angola inteiramente voltado para questões sociais Agora vamos a Benguela A terra das Acácias Em Benguela, uma situação que chama a atenção A administração local do Estado tem estado a desenvolver um árduo processo de criação de comissão de moradores Estas comissões deviam ter a missão de ajudar o Estado, as comunidades a encontrarem melhores formas de organização Para cada comissão Um líder Agora, imagine que este líder seja o indivíduo que cometa crimes Ainda não está nada provado Mas eu que venho de Benguela Em Benguela, um cidadão que é o responsável por uma das comissões de moradores de um certo bairro bairro naquela localidade E que a reportagem vai mostrar É também acusado de ser o mandante de uma rede de criminosos Vamos à reportagem São 13 motorizadas de diversas marcas 140 munições de vários calibres e outros bens apreendidos pela Polícia Nacional no período que vai de 12 a 15 deste mês Após denúncia de populares e queixas de vítimas e de familiares de vítimas numa operação conjunta os efetivos procederam a atuações que culminaram na detenção desses indivíduos e apreensão dos materiais com eles encontrados Conseguimos apreender e recuperar 13 motorizadas de diversas marcas Apolo, Lincoln, Crux Bajás e outras que ao longo desse tempo tinham sido roubadas aqui 3 dessas motorizadas tinham sido roubadas a nível do município do Cobal e da Ganda e as outras 3 motorizadas foram roubadas aqui a nível do nosso município De igual modo apreendemos duas armas de fogo uma AK cano cortado que em consequência da detenção desses cidadãos que nos referimos procedemos à diligência no município do Cobal em coordenação com o Comando Municipal do Cobal que permitiu a apreensão dessa arma de fogo tipo AK cano cerrado com 4 munições Dentre estes cidadãos segundo a Polícia está o coordenador de um bairro de Benguela instado como mandante desses crimes e mentor do grupo Queremos destacar o cidadão Aurelio Beio Naenda coordenador do bairro 17 município de Benguela como sendo o mandante dos roubos de motorizadas aqui gostávamos de destacar o facto de com esse mandante foram também encontradas 141 munições de PKM de AK e de Jericho um par de uniforme das Forças Armadas uma mochila da Polícia Nacional um par de Alzheimer da Polícia Nacional um gás lacrimogênio usado pelas forças no caso concreto pela Polícia Nacional de igual modo foi possível apreendermos 8 garrafas de gás botano de 12 kg e ainda um cabo elétrico de média tensão de 10 metros O comandante municipal da Polícia Nacional aconselha a população a continuar com as denúncias e prestar queixas quando os cidadãos forem alvo de roubos e furtos por forma a colaborar cada vez mais com as forças policiais na reposição da ordem e da tranquilidade das populações Ainda há espaço para continuarmos a ter uma consciência de denúncia de dirigirmos às unidades policiais para apresentação de queixas ou outras e nesse sentido só por isso é que esse resultado também foi possível exatamente porque os cidadãos continuam exatamente a prestar as informações úteis à Polícia para que estes resultados e outros que nós vamos continuar a ter sejam possíveis Os arruídos já começaram a ser ouvidos pelo Ministério Público e vão permanecer em cárcer enquanto durarem as investigações Onde é que vamos parar? A quem se confiou um bairro finalmente é quem manda é quem orienta o roubo de motorizadas e não só Está por se provar já que dissemos uma atitude reprovável e que merece naturalmente um presente bem dado Tragam-me as imagens tragam-me primeiro a... Obrigado.